Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor galera e hoje, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês né velho, nosso golzão, acabei de tirar as fotos dele aqui galera pra anunciar, nesse mesmo cenário, fiz questão de aproveitar o cenário aqui cenário bonito desse né velho, fazer um vídeo aqui meio que de despedida e pra oficialmente encerrar o projeto aí do Gol G6 né, então nesse vídeo vamos aqui realmente dar fim ao projeto né, não vamos mais fazer nenhuma modificação aqui nesse carro confesso pra vocês que eu tinha um último upgrade agendado pra esse carro ontem mas olhando ele assim do jeito que está nesse momento eu desisti, qual que era o upgrade? eu ia colocar isso filme nos vidros, é isso mesmo, os vidros estão sem isso filme então eu optei por, cheguei a marcar com o rapaz lá pra colocar isso filme mas olha aí galera, sinceramente velho, eu fiquei com medo de mexer demais e estragar queria que tivesse com o sol estralando aqui pra vocês verem essa pintura o tanto que está brilhando mas olha lá, estou batendo sombra aqui, mas velho, você está doido galera, o carro está bonito demais mas olha só, muito bonito mesmo tá, é, surfilme vai ficar pro próximo dono né, pessoa que compra eleiva geralmente as pessoas colocam né, surfilme, o pessoal gosta aí de um surfilmezinho cara, como eu estou usando o golzão de daily né, estou usando o carro do dia a dia está sendo meu carro aí de uso mesmo, eu até estou sentindo falta mais por questão de sol e de segurança também né galera, igual eu rodo muito a noite e tal confesso pra vocês que acaba que faz falta isso filme mas eu acho bonito demais o carro com vidro claro assim velho, olha só como é que o carro fica parecendo que é mais novo, tipo um carro 0km, sei lá velho eu acho bonito demais né, bom galera, aí o que acontece o carro está aí desse jeito, eu estou considerando que o projeto foi um projeto completo a única coisa que ficou faltando nesse carro galera, que a gente não fez foi baixar né, eu queria ter baixado esse carro nossa, estava sonhando pra ver esse carro baixo, eu acho que ia ficar muito bonito pensa esse negócio galera, um dedo do pneu e um dedo do pneu né então acabou que infelizmente não deu pra fazer né, mas tem certeza que ficou bom também né não vai ser isso aí que vai fazer a gente desgostar do carro né galera, olha só o carro ficou muito top velho, olha o interior do carro como é que ficou coisa linda né, então eu tenho certeza que você, olha o radinho velho a cara que deu, olha só, show né velho, show de bola ó soleiras de em alumínio, volantes em novo né, certo, o upgrade que eu acho que deu assim uma diferenciada maior no carro foram as rodas e o retrovisor com seta esse retrovisor com seta galera, dá um charme nesse carro que vocês não estão ligados aí pessoalmente aqui é um negócio muito diferenciado tipo assim, parece que o carro é uma versão em especial eu não sei se foi por causa da cor né, do Black Piano ou se é por causa da seta mesmo, não sei, mas assim, parece que realmente é uma versão diferenciada e não é né, é um carro simples, na verdade esse é um Gol pé de boi né, esse é um Gol Trend só que nosso Gol Trend ele tem alguns opcionais além do comum de fábrica que nesse caso aqui foi retrovisor com tutedal, alarme de fábrica, os quatro vidros elétricos e retrovisor elétrico né então isso é um negócio que é bem diferenciado e que veio nesse carro e eu achei até estranho né, por ser um carro versão de entrada, vamos dizer assim e veio no nosso Gol, então facilitou muito nossa vida, olha só, o nosso já veio com aerofóliozinho também que realmente é coisa do Gol mais completo né, aí o que nós fizemos então, vamos lá colocamos as rodas, pneus novos, rodas aro 17, lanternas Fulmer, embleminha aqui Gol aqui ó, que não tinha no carro, as faixinhas aqui refletivas que é do Gol mais completo né, aerofólio já tinha, trocamos a antena, colocamos, igual acabei de falar seta no retrovisor, trocamos as capinhas para Black Piano farol de neblina dianteiro, trato na lata, nossa galera, a lata desse carro estava muito ruim uma das coisas que viveu o carro aí, foi a lata velho, o carro estava muito arranhado esse carro não tinha brilho praticamente, molhado assim, igual tá nesse momento sabe ele tinha brilho porque o vermelho já brilha muito né, mas assim, um brilho liso igual tá ele tinha muita marca de holograma, muito arranhado sabe, e olha a lata agora do carro como é que ficou velho, olha isso, você tá doido ó, ele tem uma amassadinha aqui ó, tá vendo nossa essa amassadinha incomoda demais, demos uma polida nos faróis também, show de bola trocamos as placas né, colocamos placa Mercosul, que ele não tinha, a placa dele era aquela placa antiga ainda né, o ex-dono descartava com ele há um bom tempo já, aí o que que nós fizemos aqui no interno, trato né, higienização full, higienização de teto, higienização dos bancos e tal, troca do volante né, troca da soleira, colocamos a soleira ali de alumínio colocamos o rádio aí, trocamos a moldura e muito cuidado e carinho que esse cara tava precisando né, esse carro ele tava com um para-choque, para-choque, um painel muito fosco, muito russo, tipo assim, uma sujeira impregnada sabe, aí conseguimos trazer de volta esse aspecto de novo, olha só, gostei demais, tá vendo, tudo fosquinho, limpinho, esses, essas fissuras que tem no desenho do painel, olha, tô falando só para-choque, tava com uma sujeira impregnada sabe, aí olha só, ficou zero agora véi, zero, zero, zero mesmo, igual, igual zero KM né, o volantezinho ajudou demais também no interior, muita gente não curtiu esse volante, pra ser bem sincero com vocês, eu curti, eu acho que combinou o aço escovado dele aqui né, com daqui, com aqui, essa é a moldura do painel né, esse volante é o mesmo modelo do Jetta galera, o pessoal falou assim, para mim colocar o volante do Jetta novo né, aquele com black piano e tal, mas galera, igual eu falo velho, eu não acho que combina, eu acho que a gente tem que respeitar a questão do ano do carro, do modelo do carro, da proposta do carro e o é um carro popular né galera, não justifica eu colocar um volante de Jetta Highline com kit premium aqui né velho, aí tipo assim, fica totalmente desproporcional ao resto do carro né, para vocês terem ideia, nem no meu Jetta eu coloquei o volante do Jetta mais novo, porque eu não acho que combina velho, tipo não tem nada de black piano, aí vai ficar, tudo bem que agora aqui, pelo menos sem esse rádio aqui black piano, não ficaria tão estranho por isso, mas igual com o resto do painel, não conversa sabe, mesma coisa eu vou pegar um volante de um Golf GTI e colocar aqui no Golf, né, não faz sentido, não faz sentido, então os negócios que não adianta velho, eu acho que não faz muito sentido né, aí troquei a lampinha da placa ontem, tava queimada né, eu nem sei quanto tempo que ela tava queimada, mas o que eu descobri foi ontem, então é isso, bom galera, então é o seguinte, o carro tá com IPVA 2022 full pago, licenciamento pago também, carro não tem uma multa, não tem nada, só transferir, tá, tudo certinho, vou anunciar ele por 35,900 tá, tabela FIP dele é 32,100 se eu não me engano, 32,100, a última vez que eu olhei, então assim, tá um pouquinho acima da FIP, mas é muito pelos upgrades que o carro tem né velho, só de roda e pneu aí, o carro tem quase 5 mil reais né velho, então assim, fora os outros upgrades que nós colocamos aí e tal, que também é muito caro, então assim, esse valor que tá acima da FIP aí, é quase que só IPVA né velho, tipo se você considerar aí, só IPVA e pneu, já compensa aí o valor acima da FIP, porque eu tava dando uma olhada, do que tem de carro anunciado aí com o IPVA 2022 em aberto, não tá escrito né, e o nosso já tem aí o benefício do 22 pago, então assim, aí, chavinha canivete zerada também ó, olha o tanto que a chave é zero, top né, zerada, a chave dele tava muito ruim velho, ó, olha lá, tudo novo, chave dele tava toda sambada, esses desenhos aqui tinham sumido já, fui troquei, coloquei, zera velho, olha só, ó, essa chave tá mais nova do que a do Jetta, a chave dele é idêntica do Jetta agora né, sabe como é que eu identifico qual é qual? Eu olho a que tá mais nova, a que tá mais nova eu sei que é do Gol, a que tá mais velha do Jetta, engraçado né, mas é isso aí velho, então, o carrinho agora tá pronto pra conhecer o novo dono, e você, que tem interesse no carro velho, é só te chamar aí, é, me mande um direct no Instagram, ou deixa nos comentários aí que você tem interesse, enfim velho, tem várias formas de você entrar em contato aí, o link tá na descrição do vídeo do nosso Instagram, é, tem como também, você mandar um e-mail pra gente, canal superfest, arroba de e-mail.com, mas velho, o e-mail é difícil a gente ver velho, porque tipo assim, a correria, esse e-mail, eu pra ser sincero, eu demoro um pouquinho a ver ele, mas é o direct do Instagram que eu tô mais ali o tempo todo, já no celular e tal, então facilita né, então, esse carro eu acho que vai embora rápido galera, assim, o carro tá com preço bom, o carro tá muito conservado, muito filé, caro de procedência e tal, PVA pago né, ficou da hora né velho, fiquei orgulhoso do projeto, igual eu falei, faltou né, o, a questão da suspensão e tal, mas não vai ser isso que vai desabonar o projeto né, rapaziada, então é isso, eu vou ficando por aqui tá, espero que vocês tenham curtido aí o projeto, Golzão vai sair agora, já já entra outro carro aí, então acompanhe que em breve tem novidades, fechou? Espero que vocês tenham curtido aí o projeto e aguardo vocês pro próximo aqui né velho, então é isso, inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todos os dias, conto muito com vocês e aguardo vocês pro próximo vídeo, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!